Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele Lobo e no vídeo de hoje o Bernardo e eu vamos mostrar pra vocês o jogo do momento. Aqui o Bernardo, ele vai abrir. Qual que você vai abrir primeiro? Isso aqui. Tá bom. Abre aqui, ó. É isso. Deixa eu mostrar a caixa primeiro. Assim, ó. Eu vou mostrar. Aqui. E o Bernardo vai mostrar como funciona. Então, gente, ele precisa apertar a sequência. Quando erra a sequência, ele faz um som diferente. Aí é só recomeçar. Número 3. Número 3. Número 4. Agora, né? E agora eu gordo de novo. Deixa eu só mostrar aqui Desliga um pouco, por favor Bom, gente Então aqui é pra ligar e desligar Aqui é o volume Pra aumentar e abaixar E aqui é pra selecionar o tipo de jogo Gente, esse aqui é o da Bia Só que abrir aqui na lateral Vou precisar fechar Dela é um tigre É do mesmo jeitinho que o do Bernardo O mesmo som O legal dele Aí você aperta aqui Você aperta aqui Aí eles voltam pro lugar E aí é só apertar O legal é que se não tiver a pilha, né Eles são a pilha Você pode brincar assim também Não tem problema Só apertar aqui atrás E aí eles voltam pro lugar Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Clica no like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Para receber as notificações E o link Para a compra De um destes brinquedos Vai ficar na descrição do vídeo Tá bom? Muito obrigada por assistir Beijos Até o próximo vídeo E aí